Quem nasceu pra secar de... Quem nasceu pra secar com de vidro nunca será de a mãe. Música Gente, olha que eu acabei de encontrar, minha blogueira, Gabi Chava, favorita. Maravilhosa! Acabei de descobrir que ela vai no Distrito Animada e eu já vou com ela, a gente vai falar, fazer um vlog. A gente vai poderoso. Oh, deixa eu voltar a close. A gente nem sai de casa, né? Qual seu nome? Qual seu nome? Qual seu nome? Qual seu nome? Não! Qual seu nome? Qual seu nome? Qual seu nome? Música O Brasil é um país que eu decidi viver, que eu decidi fazer o meu trabalho com a minha alma, com o meu amor, com o meu coração. A gente está há 22 anos nessa batalha do São Paulo Fashion Week para a Moda Brasileira. Música 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 A gente está aqui no São Paulo Fashion Week, eu e o Rafa. E vocês sabiam, a informação de Rafael, que o São Paulo Fashion Week, São Paulo Fashion Week. Tem fontes confiáveis, tá gente? Ele é o quinto maior evento de semana de moda do mundo. Então isso é um mundo muito legal. Perte para Milão, Nova York e outras cidades aí bem famosas. Olha só o tamanho, a magnitude que é o São Paulo Fashion Week, muito, muito legal.